Com esse teu jeito, passa e me excita Quando a pavoro lança, depois vem sentar na pica Com esse teu jeito, passa e me excita Quando a pavoro lança, depois vem sentar na pica Com esse teu jeito, passa e rebola E geral já grita, meu Deus que mina gostosa Rolando o Elipa, vim com as tuas amigas E geral já grita que essa mina é terrorista Rolando o Elipa, vim com as tuas amigas E geral já grita que essa mina é terrorista Gosta de um baile funk e a pavoro lança Quando fica louca, diz que a noite é uma criança Já chamei para VIP, já não pode resistir E traz as amiguinha que já foi feito convite Aqui tem várias meninas, pra cada menino bom Pode chamar no garçom, fama estourando o xandom É assim que o bonde vive, é assim que o bonde tá Dando prazer pra essas bandida que gosta de ostentar Já colei no Elipa, vi com as tuas amigas E geral já grita que essa mina é terrorista Colei no Elipa, vi com as tuas amigas E geral já grita que essa mina é terrorista Com esse teu jeito, passa e me excita Quando apavoro lança, depois vem sentar na pica Com esse teu jeito, passa e me excita Com esse teu jeito, passa e rebola E geral já grita, meu Deus que mina gastosa Colei no Elipa, vi com as tuas amigas E geral já grita que essa mina é terrorista Colei no Elipa, vi com as tuas amigas E geral já grita que essa mina é terrorista